Puuu, seus cu de ponta! Olha, olha, eles voltam mesmo, né, cara? São os queridos mesmo. Aposto que eles já deram a curtidinha, daqui a pouco vão compartilhar. São os queridos, cara, são mesmo eles. Eles gostam de mim, eles gostam, são os queridos. Ô, fechei o palco Beto da locadora, nego. Tá virado no demônio comigo. Não, só porque eu tô com 17 fitas dele aqui em casa, me ligou todo estressadinho. Ô, não vai devolver minhas fitas? Eu falei, ô, Beto, por que é pressa? Tu nem tem mais locadora, nego. Faz 7 anos já que fechou tua locadora, desligou na minha cara e disse que vai lá na delegacia. Pode ir, tô cagando e andando também. Sozinho ele não vem, né, porque ele sabe que se ele vir se meter a boba, eu dou-lhe uma calaçada de pó com essa bassoura nas costas dele que ele vai ver esse excomungado. Ó, fiquei até nervoso. Tô tranquilo. Eu não sou ladrão, as fitas tão aqui, entendesse? Não as 17, mas umas 9 tem. Umas 6, duas, é certeza que tem. Só que tá aqui em cima do Soto, não vou... Nossa, só de pensar de entrar aqui em cima do Soto já me ataca a renite, cara. Tem renite, entendesse? Puxa, aí eu vou ficar aí a semana toda empalamado por causa do Beto da locadora, que nem tem mais locadora. Agora, vou ter que ir atrás de escada, vou lá no Valmir, pegar a escada emprestada dele, ele já vai perguntar o que eu fiz com a furadeira dele. Olha o balaio de gato, só por causa que o Beto quer as fitas dele, que nem mais locadora tu tem, Beto? Embora, Beto. Não tenho por que eu ficar me estressando e ir atrás de fita pro Beto se ele nem tem mais locadora. Devia ter me cobrado antes, né, Beto? Bobiasse, nego. Eu sempre alugava umas 30 fitas, eu sempre paguei certinho, entendesse? Mas é que eu alugava umas 30 fitas de uma vez pra alugar pros outros, entendesse? É tipo terceirizar, vou explicar pra vocês. Eu fazia assim, eu alugava as 30 melhores, aí eu ficava ali fora, só de baga. Quando alguém entrava na locadora, esperava, a pessoa saia sem nenhuma fita, eu chegava e perguntava. E aí? Ô, querido, não alugasse nada? E a pessoa fala, não, o Beto tá sem filme aí, o que eu queria não tem. Ô, tem várias fitas lá em casa pra ti, tem uma locadorazinha lá, entendesse? Se quiser ir lá alugar é um pouquinho mais caro, mas tem só filme baita, nego. Rei Leão, Ninja Branco, aquela do Parque dos Dinossauros, meu Deus, ganhou um dinheirão com aquela fita, nego. Aí eu alugava pra pessoa a fita que eu aluguei do Beto, entendesse? Mas eu não tinha um controle, assim, planilha de Excel, essas coisas eu não tinha. Eu só confiava na pessoa, mas assim, eu sou certinho, mas tem pessoa que não é, entendesse? Aí tem gente que nunca mais me devolveu a fita, mas assim, eu não posso ficar indo atrás de fita pro Beto. Tem nada a ver comigo isso aí, cara? Eu sou certinho, agora tem gente que não é, eu posso fazer. Mas eu já falei pra ele, ô, Beto, pode usar a senha do meu Netflix, tu quer ser algum filme diferente, entendesse? Eu te empresto, só não pode usar à noite, que também tem 36 negros usando aquilo ali, que me emprestaram a conta, mas também não dá pra usar nunca, tem que escolher o horário. Nunca vi tanta gente pra usar a mesma senha do Netflix, mas eu empresto pra ele, entendesse? Só escolher o horário certinho. Não, não adianta ficar queimadinho comigo, não adianta. Mas se não quiser, também eu não posso fazer nada, Beto. Agora me admiro tu ir na delegacia por causa de uma bobiça dessa, né, Beto? Tanto que a gente é amigo aí, ó, a gente é amigo há anos já. Nunca te fiz nada, nego. Olha, tu aprontasse uma boa comigo. Se chegar o boletim aqui em casa de ocorrência, tu vai ver. Vamos embora, Beto, tu nem tem mais locadora? Ô, foguetada, ó. Ô, chegou droga. Chegou droga. Chegou droga. Chegou droga.